No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra Nunca me esquecerei desse acontecimento Na vida de minhas retinas tão fatigadas Nunca me esquecerei que no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra Era uma vez uma pedra Cheia de encontráveis átomos Com brótons, nêutrons, elétrons E tantas partículas subatômicas da matéria Tais partículas se moviam sempre Em diferentes velocidades e direções Cada qual se deslocando e tomando um certo tempo para percorrer estas distâncias No entanto, eram tantas as partes Se deslocavam tão rapidamente Que a pedra em si, como um todo Parecia de fato nunca se mover Ela apenas espera e estava lá Como que abandonaram? Sempre no mesmo lugar Olhas aquecidas pelo sol Olhas molhadas pela chuva Daquele local Nunca se movendo Um certo dia, a pedra perguntou a si O que é isso dentro de mim que sempre se move? É você? Disse uma voz alúdica Eu? Perguntou a gente Ora, isto é impossível Eu não estou me movendo de forma alguma Qualquer um pode ver isto Sim, a distância Concordou a voz Daqui de longe você realmente parece sólida Rígida e imóvel Mas quando eu me aproximo Quando eu olho se é do fim de perto O que de fato está ocorrendo É que tudo aquilo que a define como rocha Está sendo multiplicando E se movendo em incrível pela cidade Através do tempo e do espaço Em padrões particulares e específicas Que a definem como aquilo que é denominado De rocha E assim você é como se fosse mágica Movendo e não se movendo ao mesmo tempo Mas, perguntou a rocha Qual é então a ilusão? A unidade, a firmeza e a quietude da rocha? Ou a separação e o constante movimento das partes que a compõem? Para o que a voz respondeu? Qual é então a ilusão? A unidade, a quietude do universo Ou a separação dos movimentos dos seus astros, estrelas e galáxias? A vida é composta de uma série de minutos Incrivelmente rápidos movimentos A somatória de tais movimentos Ou alteram a imobilidade de tudo No entanto, tal como acontece com os átomos da pedra É no eterno movimento das partes Que é criado o silêncio A imobilidade do todo A imobilidade do todo